Lapa, reeleito a vereador e hoje secretário do esporte de São Paulo, Celso Jatenio é o cara. Parabéns, obrigado pela presença meu amigo, obrigado Celso. Celso hoje é secretário do esporte de São Paulo, obrigado Celso pela presença. Cadê os aplausos para o Celso aí, apoia bastante o esporte, gente. Obrigado Celso pela presença. Vamos lá então, dando seguimento ao próximo combate e desafio.